mediunidade não é entretenimento pessoal certo estou gravando este vídeo mais uma vez como alerta principalmente não digo somente jovens não certo como já vi também muitas pessoas adultas e maduras se utilizarem da mediunidade como forma a internet fazer então vou tentar então me concentrar para ver se vem tal guia primeira questão certo os bem feitores de luz eles têm uma coisa chamada disciplina tá eles vão se manifestar e vão estar presentes no dia e na hora estabelecidos para um trabalho mediúnico tá então esse primeiro alerta agora se persistirem nesse tipo ah eu quero manifestar uma coisa assim pode ter certeza que não é um bem feitor mas algum espírito disfarçado às vezes de guia e se não toma cuidado lógico isso daí já é um que é um tipo de obsessão certo que se não for educada pode se transformar em outras é muito assim graus graves dentro de uma obsessão pode passar para vacinação subjugação até uma certa possessão também tá então que sirva de alerta que sirva muitas vezes para nós termos consciência sobre aquilo que temos em mãos tá bom tá então de novo alertando mediunidade não é entretenimento não é para se divertir e muito mesmo ficar dando manifestações e uma camisinha de bar na rua uma coisa assim tá bom se está gostando deixe seu like que eu vou gravar outros mais vídeos e também não deixem de seguir neste como em outros canais tudo bem